Em cinco foram presos. Uma técnica de enfermagem que trabalhava no alto desse hospital foi atingida por uma bala. Ela está fora de perigo. A investigação para localizar o paião do trato começou há sete meses. Os disparos desses fuzis são capazes até dois quilômetros de distância. Mas essa metralhadora especial, a .30, pode derrubar helicópteros e aviões. A conservação dos fuzis chamou a atenção. Os armas de alto poder de fogo eram exclusivas do chão.